É um ponto diferente, mas tem um ponto horrível para provar. Acho que vocês estão indo. Eu não amo, eu sou de você, eu não tenho a minha cidade, eu não tenho a minha cidade Eu não amo, eu sou de você, eu não amo, eu sou de você Eu não amo, eu sou de você, eu não tenho a minha cidade Eu não amo, eu sou de você, eu não tenho a minha cidade Eu não amo, eu sou de você, eu não tenho a minha cidade Amém. Amém. Amém.